Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje é segunda-feira, vocês vão ver, acho que vou puxar esse vídeo amanhã, na terça. São que horas? 6h25. Vou fazer aqui uma jantinha e vim mostrar pra vocês, né? Vou colocar aqui vocês no tripé e vou mostrando, assim, uns pouquinhos pra vocês. Tem uma loucinha ali que eu tomei um cafezinho com leite, não me ferbei, mas bora! Eu tenho que tomar leite zero lactose. Aí o que eu fiz? Eu tava com preguiça de abaixar ali no armário e pegar o meu leite, tomei o leite do Davi e é lógico que me fer mal, né? Então, eu vou fazer hoje, feijãozinho tem pronto, arroz tem pronto, eu vou fazer um franguinho e maionese. Acho que é só isso. Então, bora comigo! Ah, lembrando, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário aí pra mim, tá bom? Beijo no coração! Vou trocar aqui o feijãozinho de panela, porque só tem só o restinho, ó, que eu não quero jogar fora. Vou colocar nessa panelinha aqui, menorzinho. Agora eu vou pegar o frango, deixa eu aumentar vocês aqui, que tá tão baixo, já tá no limite, já. Esse tripé é pequeno, tem que comprar um tripé maior. Eu vou pegar aqui o frango, as coisas pra ir fazendo. Marido gosta de maionese com ovo. Ah, gente, mesmo, isso daqui não é sujeira não, tá? Ela tá toda descascada, que ela é bem velha, bem velha mesmo. Ó, com a gente, ela tem uns 5 anos. Então, fora aí que tava com o primo do meu marido, com a família, com a mãe dele. Então, ela tem bastante tempo. Peguei a batatinha pra fazer a maionese. Eu vou pegar o resto das coisas ali, já. Eu achei, né, que tinha arroz, né, porque eu vi a panela ali. Olha o restinho de arroz que o marido deixa na geladeira. Quem merece. Mas acho que a gente vai comer só isso daí, né? A gente, eu e meu esposo quase não comemos um arroz, só um tiquinho de nada. Quem come mais é o Davi. Vou reparar as unhas que eu tenho que fazer. Amanhã eu vou ver se eu faço. Sabe que eu arranquei no dente, né, de nervoso. Mas já botei ali o ovinho, ó. Na leiteira pra cozinhar, pra fazer a maionese. Agora eu vou descascar a batata. Temperar o franguinho. Ai, ai. Aí eu vou ver mais se eu vou fazer mais alguma coisa. Mas talvez não. Porque a gente quase não come. Eu não gosto de maionese, eu não gosto de franga milanesa. Eles vão comer. A única coisa que eu como é peixe milanesa. Franga eu não curto muito, não. Eu não gosto de franga milanesa. Eu não gosto de franga milanesa. Já coloquei ali a batata e o ovinho ali para cozinhar, agora eu vou amassá-lo e cortar o frango. Cabeça tá... eu esqueço sempre as coisas, sempre uma das coisas, meu Deus. E aí eu vou botar sal aqui e vou socar isso daqui para colocar no frango, para temperar o frango. Eu de vez em quando faço aquele temperinho pronto que eu já ensinei aqui, mas eu acho que assim o gosto da comida fica melhor. Socando o ar da hora. Vou jogar aqui um pouquinho de sal, para o alho não fugir. E vocês, gente, o que fizeram de bom hoje? Papazinho de vocês. O que vocês fizeram. Me conte aí. Vou socar aqui e já volto, senão vocês vão ficar escutando o tuk-tuk. Eu já soquei aqui o alho todo, tá bem socadinho. Agora eu vou cortar o frango e vou botar aqui para temperar. Vou limpar ele, tá? Tirar essas gordurinhas dele aqui, sem ser vindo. Tchau. 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 esse sabor ali usei esse tempero baiano alho e sazão daqui pra não falar ai mas tá bom é isso é aquilo gente cada um usa o que quiser aí eu cortei aqui o meu vou fazer na airfryer com um espetinho de churrasco fica uma maravilha assim eu não consigo comer frango aí eu cortei aqui em cubinhos ó aí sobrou um peito de frango aqui um dois aí que eu vou fazer vou cozinhar para desfiar ele e amanhã ou final de semana eu vou fazer uma receitinha aqui pra vocês aí eu já vou deixar pronto já agora vou voltar nos espetos e depois eu faço passo na farinha no ovo para fritar o deles já coloquei aqui o frango com temperos aí vou botar ele para cozinhar e eu venho fazer mais espetinho para botar na airfryer oi dei um chute em vocês super fácil de fazer ó fica bom é igual um churrasquinho né aí eu corto uma ceboleia só para dar um churrasquinho tá bom e deixei a porta do armário de aberto fazer muito não é porque eu nem como muito e aí eu faço assim quebra aqui no meio e joga na airfryer acho que eu fiz só dois só a gente vai comer uma delaneira e tal né esse daqui é só pra mim tá ótimo sobrou aqui um pouquinho eu coloco no saquinho e deixo pra fazer ou numa vasilha, coloco numa vasilha aí eu deixo pra fazer pro david de algum outro jeito isso vai sobrar agora vou pegar as coisas pra empanar isso daqui vou lavar essa mocinha aqui que tem aqui ó pra não ficar juntando não foi juntando duas com fogo é assim ó aqui a gente coloco lá e aí 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 a batatinha já tá pronta pra fazer a maionese agora eu vou escorrer aqui depois eu descasco os ovos que também já estão prontos os espetinhos já estão prontos vou mostrar pra vocês ó tá quase pronto eu gosto dele mais torradinho aí eu vou deixar mais um pouquinho o franguinho tá aqui já quase cozido botei o feijão lá pra espentar botei o óleo aqui pra esquentar também botei o óleo aqui pra esquentar também pra fritar os fraguinhos e aí 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 Agora eu vou pegar as coisas, né? O franquinho eu vou passar pra cá, ó. Essa travessinha aqui pra ficar mais bonitinho pra vocês. Ai, garfinho, cai não, que susto. O que eu ia falar? Que eu esqueci. Ah, prato eu não vou botar ali. Porque vocês sabem, né? Meu prato é muito grande. Meu prato é de sobremesa, então, hein? Já botei o franguinho aqui, vou levar pra lá. Vou levar a maionese. Vou lá pegar a maionese e o meu frango. Nem mostrei pra vocês o paninho, né? Isso aqui é a comidinha do filhinho. Aí o paninho, como é que é, ó. Que bonitinho. Lampinha, mãe, Maria, bonita. Então, agora a gente vai papar minha comidinha. Falta só o marido pra voltar dele. Então, é isso, gente. Vou ver se eu posto esse vídeo hoje. Quase um tempo real pra vocês. Se eu conseguir, né? Amanhã eu volto. Não sei com o que. Mas aí eu vou vendo durante o dia o que eu vou gravar pra vocês. O que eu vou fazer. Deixa eu fechar aqui a portinha aqui do armarizinho. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, deixa aquele like, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa um comentário aí, se possível. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus.